Bom dia a todos e a todas, meu nome é Henrique Bordes de Luciana Borges e venho juntamente com meu amigo e pesquisador Gabriel Rubensan apresentar uma breve síntese para vocês do nosso trabalho denominado Validação de Método para a Determinação de 2,5-hexano-diona e Urina por Cromatografia Gasosa e Detecção por Ironização em Chama. Esse trabalho foi desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na Escola de Ciência e Saúde da Vida em parceria com o Centro de Pesquisa em Toxicologia e Farmacologia da Universidade. Uma breve introdução para vocês, a 2,5-hexano-diona é um metabólico de exposição ao hexano-emetibuticetona. Esses dois compostos sendo empregados em amplos processos industriais, tanto na produção de colas, adesivos, tintas, isolantes, vernizes, entre outros. No Brasil nós temos um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que determina que algumas categorias profissionais devem ser submetidas a exames periódicos para determinação e disposição a esses agentes, a esses diversos agentes químicos que podem ter consequências maléficas para esses trabalhadores. A PCMSO, através da Norma Reguladora 07 e o NR07, determina esses limites e os agentes químicos que os trabalhadores estão expostos. E essa Norma Reguladora 07 sofreu uma atualização em 2020 com vigência a partir de 2021. Dentro dessa atualização, houve uma redução do Indicador Biológico de Exposição Excessiva ligada a 2,5-hexano-diona, e que agora, na legislação atual, o limite máximo atualmente é de 0,5mg por litro e urina. Escrevi rapidamente os nossos materiais e métodos. De reagente, o que foi utilizado na nossa validação do método foi 2,5-hexano-diona, 5-hexano-diona como padrão interno, cloreto de sódio, cloro, metano e água do tipo 1. De gases, foi utilizado gás nitrogênio, gás hidrogênio e ar sintético. E de materiais e equipamentos, tubo de ensaio com tampa rosca 12ml, vials de vidro, rack de alumínio modelo VT98 Agilent Technologies, agitador orbital, centrífuga, GC Sampler 80 e sistema cromatográfico gasoso 7890B, também ambos da Agilent, e coluna megaboarder B624. Na nossa metodologia, eu vou dar um enfoque agora principalmente na nossa extração líquido-líquido, que é uma extração simples e fácil de ser reproduzida. Basicamente, ela consiste de adição e homogenização e agitação dos reagentes, cloreto de sódio, amostra, controle ou água, padrão interno de clorometano, uma centrifugação para as fases inorgânica e orgânica, a transferência do extrato orgânico para os vials de vidro, uma evaporação parcial desse extrato orgânico nos vials e, posterior, a injeção no GC-FIT. A abordagem utilizada na nossa metodologia foi a Fit for Purpose, a partir de guias de validação e da resolução da Anvisa 166-2017, do guia de validação da FDA e do guia de validação da Comunidade Europeia 657-2002. O que foi avaliado na nossa validação nessa metodologia foi a seletividade, repetibilidade, reprodutibilidade, linearidade, limite de decisão ao CC-Alfa, capacidade de decição ao CC-Beta e estabilidade, onde a nossa metodologia apresentou resultados adequados para todos esses quesitos. Aqui alguns dados do nosso trabalho, a faixa linear foi de 0,25 a 1,25 mg por litro de 2,5 hexano de ona, o limite de decisão ficou em 0,05, o limite de quantificação foi em 0,17 mg por litro, os resultados falsos positivos foram menos que 5% na nossa validação, e o limite de decisão ao CC-Alfa ficou em 0,53 mg por litro, um erro primário de menos de 10%. Algumas considerações finais, é uma metodologia simples, robusta e de fácil reprodutibilidade, e nós conseguimos, assim, na nossa procura na literatura, nós vimos que o nosso trabalho é pioneiro na avaliação da capacidade analítica de um método que consegue distribuir quantitativamente situações de conformidade e não conformidade na área de toxicologia ocupacional. Agradeço a todos a atenção e a disponibilidade de vocês, fico com o convite, então, para que vocês deem uma olhada no nosso Xpand da Abstraction, onde nós detalhamos muito mais os processos, os volumes, as quantidades. Um abraço a todos e muito obrigado. 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 Obrigado.